Aline, como está o day after do SERP no mercado imobiliário? Muitas expectativas para o day after do SERP. A gente sempre teve uma visão muito ampla do registro eletrônico e o SERP está trazendo um caminho a ser trilhado. E a gente espera realmente que a regulamentação do CNJ trace um caminho seguro, direto, desburocratizante para o registro eletrônico de uma forma geral. Como você contaria um pouco mais para a gente como é o relacionamento do SERP com o mercado financeiro? As expectativas do mercado financeiro são muito grandes com relação ao SERP porque a gente tem a expectativa de que o setor financeiro consiga colocar na sua esteira todo o processo eletronicamente. Isso quer dizer o crédito imobiliário, todo o processo, toda a experiência do cliente, o objetivo da indústria financeira é que realmente seja informatizada, que realmente seja digitalizada, que a gente consiga fazer desde o primeiro contato com o cliente até a assinatura final do contrato, através do celular, através do aplicativo do banco, de forma segura, claro, mas com agilidade e desburocratizando todo o processo. Que mais ganhos esse formato traz para o negócio imobiliário e também para a sociedade como um todo? Principalmente redução de custos, redução de prazos. Hoje você, para conseguir um financiamento imobiliário, para adquirir a sua casa própria, o seu imóvel, você às vezes demora meses para conseguir uma liberação com o SERP, com o registro eletrônico, principalmente por via extrato do contrato, a gente vai conseguir que esse registro eletrônico seja muito mais rápido, que o processo dure de 5 a 10 dias para a liberação do seu crédito e você conseguir pegar a chave do seu imóvel. Então, a expectativa é realmente muito grande para que o processo desburocratize e reduza prazos. E agora, pensando um pouco nos operadores do direito imobiliário, no mercado financeiro, nas pessoas físicas e jurídicas que transacionam, que recomendações você daria a respeito do SERP? Conheçam mais, por exemplo? Exato. Toda esteira do registro eletrônico, ela tem que ser, além de segura, passar confiança para a sociedade. Então, no momento que, quanto mais é difundido entre a sociedade, difundido entre todas as pessoas que tenham acesso ao mundo digital, quanto mais você conhece como que o SERP vai funcionar, como que a interoperabilidade das plataformas vão acontecer, melhor vai ser para que todos tenham segurança em realizar os negócios através dessa plataforma, através de forma realmente eletrônica. Que legal. E você daria conselhos, indicações? Então, por enquanto, os nossos conselhos e indicações são vamos aprimorar cada vez mais esse processo, porque assim que esse processo estiver efetivamente regulamentado e com segurança suficiente para que 100% esteja digital, a gente vai conseguir realizar isso de forma muito mais prática e fácil para todo o mercado, o que já veio acontecendo, Vim. A gente já tem tido algumas experiências muito positivas. Ok, muito obrigado. Muito obrigado.